Então o estoque eu apanhei um pouquinho nesse começo pra me adaptar. É um carro muito difícil de guiar, né? É, é um carro manhoso. Manhoso. O estoque tem uma... Assim, você tem que... Muitas das vezes o menos é mais no estocar, né? Então não é sempre querer tirar o máximo, frear mais tarde, acelerar mais cedo. Você tem que entender todo o peso do carro, o grip, pra que você consiga fazer uma volta, vamos dizer assim, limpa. Mas aí eu fui aprendendo, né? E assim, fiz 14, 15, 16 e fui... Quando eu o vi, eu já tava há muitos anos na estoque, né? E de fato a estoque me deu esse profissionalismo. Fiquei muitos anos fora, fiz kart, Fórmula 3, né? E assim, não foi difícil trabalhar com o automobilismo brasileiro, né? Mas foi difícil me adaptar à categoria.